Música Dia por dia, ano após ano de tragédia E tragédia sua vida vai passando Não adianta, sua vez picar que é Seu grande salário, seu carro do ar Todos os dias, seis, todos os anos A cada fim, a tragédia se arrasando Ano após ano Vai passando Ano após ano Te arrasando Música Dia por dia, ano após ano de tragédia E tragédia sua vida vai passando Não adianta, sua vez picar que é Seu grande salário, seu carro do ano Até um dia em que a justa passa Te joga de canto, te deixa e te abraça Ano após ano Vai passando Vai passando Eu não após ano Te arrasando Ano após ano Ano após ano Ano após ano Ano após ano Ano após ano